Música Hoje no JU Primeira Edição, jovens embarcam para prestar o serviço militar obrigatório. Começam atividades do Circuito Cultural, tem uma entrevista com João Fera, a tecladista do Paralamas do Sucesso e ainda Liga 1 é discutida em Congresso Técnico de Futsal. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Hoje pela manhã, cerca de 200 jovens embarcaram para São Gabriel para prestar o serviço militar obrigatório. Outros 150 foram dispensados e fizeram o juramento à bandeira. Malas sendo colocadas no ônibus, jovens entrando com pressa em função da chuva, pais acompanhando o embarque dos filhos. Hoje pela manhã, foi dia de embarque para aqueles que vão prestar o serviço militar obrigatório. O destino, São Gabriel. A importância é que os jovens, a partir desse momento, eles passam a integrar o Exército Brasileiro. Instituição de maior credibilidade perante a sociedade. E para nós é um orgulho estar podendo fazer parte da vida desses jovens que no futuro vão somar os valores de educação que trazem de casa, os valores da nossa instituição. Esse casal trouxe o filho e acompanhou o embarque. Apoio para o jovem que até teve que trancar a faculdade para servir. Como eu servi há 25 anos atrás, então a gente acaba de alguma forma apoiando pelas experiências, pela amizade que se faz, pela história que vai ter. Porque é algo que ele vai levar para o resto da vida. Onde ele for encontrar alguém que prestou o serviço militar, ele vai ter história para contar, mesmo que nunca tenha encontrado essa pessoa. E o sentimento de ficar aí, talvez um ano longe do filho, e claro que tem os momentos que ele pode vir também, mas como é que fica? Na verdade, eu estou tranquila. Então, eu creio que, é como o Diego falou, são experiências, são algo que ele vai ter para a vida. E eu creio que também não é algo que a gente, a gente não cria os filhos para nós. Criamos para o mundo, não digo o mundo, mas enfim, ele vai ficar bem. Enquanto cerca de 200 vão prestar o serviço militar, outros 150 jovens foram dispensados pelo excesso de contingente e fizeram juramento à bandeira na manhã de hoje. Na manhã desse sábado, a Polícia Rodoviária Federal fez fiscalização de velocidade com o uso de radar fotográfico na BR-386 em Marques de Souza e Lajado. Durante duas horas de fiscalização em dois pontos da rodovia, ambos com limite de velocidade de 80 km por hora, foram registradas 127 imagens de veículos acima do permitido. Dentre eles, uma moto com placa de Chapecó, que estava trafegando a 131 km por hora. O motorista, além de receber a multa no valor de R$ 880,41, vai ter o direito de dirigir suspenso e vai precisar fazer curso de reciclagem. A fiscalização de velocidade com o uso de radar fotográfico de longo alcance de imagem é procedimento de rotina nas rodovias federais e deve continuar sendo feita diariamente. Segundo a PRF, se busca reduzir os riscos para quem trafega na rodovia. Pessoas enquadradas no benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social têm até o dia 31 de março para se inscreverem no Cadastro Único em 2019. O registro é obrigatório. Quem ainda não fez ou não fizer até o prazo pode ter o mesmo suspenso a partir de abril. O procedimento deve ser feito no CRAS. E a seguir começam as atividades do Circuito Cultural. A Petrobras subiu sábado em 13,5% o preço médio do diesel nas refinarias, passando para R$ 2,12. Maior nível em quase três meses, enquanto a gasolina segue sem alteração, segundo informações no site da companhia. O valor médio do diesel é o mais alto desde 28 de novembro. A estatal vem aumentando os preços em fevereiro, no embalo de uma alta nas cotações do petróleo no mercado internacional. A gasolina está atualmente cotada em 1,65 por litro, também maior nível em mais de três meses. O programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física está disponível no site da Receita Federal. A declaração deve ser entregue entre 7 de março e 30 de abril pela internet. A partir de hoje, os contribuintes podem preencher a declaração por meio de tablets e smartphones, acessando o aplicativo Meu Imposto de Renda. A Receita espera receber, neste ano, 30 milhões e 500 mil declarações. No ano passado, foram entregues 29 milhões e 270 mil. O Circuito Cultural de Lajeado traz dança, música e contação de histórias para crianças do município. Hoje foi a estreia do projeto. Contar histórias. Resgatar a cultura alemã e de Lajeado. Assim, começou a semana dos alunos da Escola Nova Viena. Esse projeto se propõe a oferecer para as crianças, aos alunos das nossas escolas, oportunidade de conhecerem a sua história, a história do município. E isto tem uma importância fundamental, porque conhecendo a história do município, passamos a valorizar e a gostar mais do nosso município. O projeto Circuito Cultural também tem danças gauchescas e música. Crianças de escolas municipais e comunidade podem ter acesso às oficinas. O Circuito Cultural tem três frentes. O primeiro é a ocupação das praças públicas do bairro, onde a cultura vai para o bairro, que é executado pela Uclage, com manifestações artísticas, apresentações artísticas. Ele está acontecendo desde outubro, está rodando pelos bairros. A cultura gaúcha também é outra frente, onde o Piquete Morro Santo vai para as escolas e executa na escola o tradicionalismo, o nó de lenço, danças tradicionais. E a outra, então, é a ocupação do Parque Histórico, que é o que a gente está executando aqui. É em uma das casas no Parque Histórico que o Centro de Cultura Alemã realiza os encontros. A gente é a história viva aqui dentro do Parque Histórico, né? A nossa entidade vive a história aqui dentro. Então, a gente achou muito pertinente, muito dirigido para a nossa entidade, né? A gente se encaixou dentro do projeto, se enquadrou. 128 anos de emancipação de Lajado. Data comemorada essa semana. Mais um motivo para celebrar a história do município. O Parque Histórico, que foi inaugurado em 2002, tem sua história vinculada à colonização alemã de Lajado. E o município de Lajado foi emancipado em 26 de janeiro de 1891. E a instalação oficial aconteceu no dia 25 de fevereiro de 1891. Hoje, 25 de fevereiro, há 128 anos. Agora, falamos do tempo. A frente fria, que atua sobre o estado, mantém o predomínio de nuvens nas próximas horas. E seguem ocorrendo pancadas de chuva no vale. Devido ao quadro de instabilidade, as temperaturas não variam muito hoje. A máxima não ultrapassa os 24 e a mínima fica ao redor dos 20. Amanhã, ainda teremos a presença de muitas nuvens e chance de chuva na região. Mas, à medida que um ar mais seco e frio ingressa sobre o território gaúcho, o tempo melhora e o sol pode aparecer. Veja as temperaturas para amanhã na região. A gente, é assim, é um prazer tocar. E cada vez que a gente toca, mesmo tocando as mesmas coisas, é sempre diferente. Então, o momento é diferente, a energia é diferente. Então, isso modifica tudo. Não dá para imaginar que é uma coisa repetitiva, não existe isso. A gente está muito feliz e muito encantados com o lugar também, porque aqui é maravilhoso. É lindo o lugar, né? Eu não conhecia também, então, estamos felizes. Assim que puder, com certeza, se rolar, a gente vai voltar. Com certeza. Além do Paralamas, João Ferra integra a banda Voyage. São 49 anos na estrada. A gente arranha um pouquinho de cada coisa, né? Arranha aqui, arranha ali, que ideia a gente vai fazendo. Mas, realmente, é um projeto que eu tenho, que já tem 20 anos. Foi em 99 que eu tinha uma ideia, assim, de... Saindo, vindo, do baile. Então, tinha uma bandinha de baile que só tocava aquele sucesso radiofone, aquelas coisas, BDs, Commodores, aquelas bandas, assim, muito tradicionais. Aí, quer dizer, me deu vontade de voltar nesse tempo. E eu conheço uma galera que viveu isso também, tocando os bailezinhos. Então, eu reuni essa galera e falei, vamos fazer um bailezinho para relembrar? Só para relembrar. Só para relembrar já está há 20 anos aí, porque a galera gostou tanto que não deixou a gente viver só aquela noite, entendeu? Aí estamos vivendo 20 anos em função daquela noite. E é o caso também do André com a banda dele, né? A Old Seven, junto com o Karen. O que acontece no momento que eu estou no final de semana em casa, eles estão tocando? Aí eu vou e toco com eles também, entendeu? E aí vai, né? Fazendo as produções durante a semana, coisa e tal. Agora, tão logo seja possível, a gente, com certeza, voltaremos aí, porque a receptividade dessa, da galera, e mais a simpatia das pessoas, essa coisa toda, assim que for possível, a gente está aí de volta, perturbando a ideia de todo mundo. No próximo bloco, a gente fala de esporte, formato da Liga Gaúcha de Futsal, é discutido em Congresso Técnico. Estamos de volta e agora falamos de esporte. O Lajadense foi ao sul do estado para enfrentar o Grêmio Bagé na Pedra Moura. O time de Lajado foi melhor na maior parte da partida e abriu o placar, ainda na primeira etapa, com o lateral direito Bindé. Na segunda etapa, o Lajadense ampliou com Ariel. O Ave Azul volta a campo na quarta-feira, às oito da noite, em casa, contra o Farroupilha de Pelotas. O Campeonato Pia está com inscrições abertas até 11 de março. Organizado pela Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer de Lajado, a competição vai ter abertura oficial dia 30 do mês que vem, às 10 horas da manhã, no Parque do Imigrante. E segue com as primeiras disputas a partir da uma da tarde. Ano passado, cerca de 1.500 crianças participaram do PIA de Futsal. E esse ano, o Campeonato Gaúcho, na modalidade de futsal, tem outra organização. A partir de agora, a gestão da competição passa a ser feita somente pela Liga Gaúcha de Futsal, sem ter a co-organização da Federação de Futsal do Estado. E para dar o pontapé inicial, para disputa, os diretores dos times que vão jogar a Liga 1 estiveram enlageados. Os detalhes na reportagem. Reunião com as equipes que disputam a Liga 1. Para parar de reclamar e começar a dar um passo para melhorar, foi começada essa reestruturação do futsal. Buscando o empoderamento dos clubes, saindo de um monopólio do poder com a federação e buscando que os clubes cheguem num consenso do que é bom para o clube, para todos os clubes e não um benefício individual. Então, o que está acontecendo isso é a sequência de um trabalho. Esse é o terceiro ano. O que acontece é que esse ano, diferente dos outros dois anos, onde existia um apoio, uma co-organização com a federação, esse ano de fato se rompe isso e a Liga gere a competição de uma maneira independente, seguindo um movimento nacional que já acontece, das ligas em outros estados, estados referências como São Paulo, como Santa Catarina, que estão organizando de uma maneira independente. Não só a gente organiza a elite, mas sim as outras categorias, como a Liga 2, a Liga 3, o feminino e todas as sequências da base, são aí 10 competições, então tem essa responsabilidade, mas de fato dá uma autonomia que antes a gente não tinha. Também dá uma capilaridade para a Liga. Hoje, se a Liga antes, nos outros anos, atuava em 12 cidades, 12 comunidades, hoje a gente teve, agora, 15 dias atrás, 95 clubes interessados em fazer parte da Liga e a gente agora, provavelmente, chegue a 70 cidades onde a Liga Gaúcha vai atuar esse ano. Dia de ouvir propostas, definir detalhes, pontapé inicial da competição. O futsal gaúcho, se não o melhor, é um dos mais tradicionais. Nós somos, em termos de títulos, o estado é o maior detentor de títulos nacionais e internacionais. Somos nove vezes campeões da Liga Nacional, quatro, cinco vezes campeões de títulos intercontinentais, como a Libertadores, etc. Então, temos a capital nacional do futsal aqui na Serra, em Carlos Barbosa. Então, assim, o futsal, o DNA do futsal gaúcho, continua o mesmo. O que está a expectativa para essa temporada? Nós vamos buscar gente experiente para calçar os guris. Vamos trazer o que estiver dentro do nosso orçamento, que a gente não vai fazer loucura para buscar um título. A gente precisa manter o orçamento em dia, a casa em ordem, para a gente cobrar desempenho dentro de quadro, que é o que a torcida quer, agarra e fazer o melhor dentro da nossa possibilidade. E mais notícias às seis e meia da noite, no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. E mais notícias às seis e meia da noite. E mais notícias às seis e meia da noite.